O papel do Brasil é dizer, está na moda, eu estou na moda e comigo está na moda o mundo inteiro. Comigo está na moda toda a humanidade. O papel do Brasil é o papel da fraternidade universal. Nós não viemos aqui para ser potência hegemônica. Nós não viemos ao mundo para ser potência hegemônica de nada. Nós somos potência solidária com o potencial de todos, de todas as nações. Eu acredito que nesse momento o Brasil, de certa forma, parte da população está tomando consciência da questão da fome, de termos voltado para o mapa da fome, de muita gente estar desempregada e sem acesso à alimentação. Então isso está trazendo um impacto, porque a fome é conhecida de diferentes maneiras por todos, como o frio. Então esses momentos acabam acionando mais solidariedade. Dinheiro, eu recebo o Bolsa Família R$91,00. R$91,00 você faz o que com R$91,00? E esse auxiliozinho, claro, de R$150,00, que não dá para porra nenhuma, te pergunto, o que você faz com R$150,00, bro? Nada. Como é que um pai de família alimenta uma criança com R$150,00? Aí, tu nem eu. Aí. Então, desde o início da pandemia e ainda num momento muito grave da pandemia, o que nós temos sempre repetido é, não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Uns estão de arte e outros estão a nado, não tem nem boia. Então, não, nós não estamos no mesmo barco. A gente está tentando ajudar as pessoas que nem em barco estão. E eles me convidaram, porque eles sabem que o meu trabalho é sério, é um trabalho de responsa, eles me convidaram para ir buscar essas quase mil toneladas de alimentos e distribuir. E aí me perguntaram onde a gente ia entregar essas cestas. E aí o Moisés disse, pô, a gente vai colocar na mesa das pessoas. Eu disse, Moisés, sim, em algumas mesas. Mas a gente vai levar essas cestas, elas vão chegar em famílias, em pessoas, que nem mesa tem, meu querido. Eles ouvem, fique em casa, fique em casa. Qual é a casa? Eu tenho repetido muito que a solidariedade, ela não pode ser pandêmica, ela tem que ser endêmica. Mas uma mudança ainda vai ser difícil. Vai levar, eu acho que, para consertar o estrago que está se fazendo nesse governo, pelo menos de 10 a 20 anos. Mas no Estado, eu tenho visto, sim, o negacionismo, né? Do atual presidente. O que eu estou vendo é o Estado matando pessoas. Raciocina comigo. Hoje, quem tem o poder de reger o país é o cara que forjou o seu próprio atentado, mano. O cara que forjou o seu próprio atentado para poder se eleger. Mano, olha em que país nós vivemos, brother. Estamos no mesmo barco ou não estamos no mesmo barco? E o barco está furado, mano. E o barco está furado, mano.